Trazer-me o céu de Lisboa Trazer-me o céu de Lisboa Trazer-me o céu de Lisboa Mas isso não se vai agradar às pessoas? Muita gente queixa-se que o objetivo dessas palavras foi sempre para reduzir a extensão do pensamento Veja desta forma, no final de contas ninguém terá palavras para expressar o que realmente sentem porque finalmente terão excluído o crime de pensar por eles mesmos Mas doutor Alves, muita gente queixa-se que só estão a ser desentaminhados, incentivados pelo medo, pela dúvida Isso, ao menos, é como nós estamos a tentar transformar o mundo ninguém precisa de sentir esse medo Nós estamos aqui para mostrar o verdadeiro lado político não é para deixar ver nas pessoas Bom, com esta nota vamos passar à secção de Lisboa Muito obrigada pela sua presença em Portugal Ainda me lembro da primeira vez que fui ao Lido foi por causa dos eugurtes Toda a gente falava dos eugurtes no Lido Já experimentaste os gregos e os viam antes Agora recebemos turistas cá em casa E sabem quem foram os primeiros hóspedes? Um casal no mundo E nada, as pessoas? Um naturista Lisboa de Ovo teve uma ideia Se limpa Essas resoluções sejam bem-vindas para informar a minha pessoa e descomodilizar os serviços pelos péssimos sondagens que foram apresentadas Pois os resultados das urnas só provam que estas sondagens foram tendenciosas e completamente diferentes daquilo que era a verdadeira intenção de voto dos eleitores Sempre fui e repito sempre fui profissional honesto e íntegro durante toda a minha campanha e não admito não admito que o meu início de mandato seja marcado por polémicas sem fundamento algum Ao meu adversário Resta-me de voltar a dar-nos parabéns desta vez publicamente pela campanha realizada mas no final aquilo entrou a seguir a experiência e a continuidade O que é legal? O que é legal? Guilherme Os dois ameaças estão tentando buscar o nome do futebol que é tempo É de febrado para apuração da areia do patrício se acudiu mas a guerra trabalhou plana direto do ataque serviu-me a conquistar que de cabeça fez 1-0 perdido se a gente fez a espanhol a dar vantagem aos pernos 2-0, o pessoal não surgiu, por acaso, o pessoal não estava com paciência, o pés do intervalo, a maior lateral, enquanto já se esperava, um bom descanso, ou sem entrada, o Rafael Leão surgiu nas costas da defesa portista, e conseguiu um empate. Em início da jogada, ficaram contentes de falta-se para a EMI. Depois do descanso, não estou a pressionar, foi um pouco do bom, e Sérgio Oliveira deixou o aviso. No minuto seguinte, o pessoal de paciência virou um cruzamento, que voltou à área, que acabou nos pés da Dias Ibrahimi, fez desta forma, um 2-1, muito festejado, um banco azul e branco. Portanto, havia problemas, o banco é que terá um confronto-se com um bom leiro, o tempo virado. Gabriel Santos encontra-se numa miséria após a campanha eleitoral. Para além da derrota nas eleições, Gabriel Santos encontra-se numa situação de dívida após a campanha eleitoral. Para além do choque de ter perdido para o seu adversário direto, Sérgio Oliveira, Gabriel Santos adquire assim uma dívida de meio milhão de euros, devido às mesmas, podendo também custar-lhe o seu casamento e a custódia dos seus dois filhos. O povo português encontra-se em choque e intimado, porém solidário com a situação atual do antigo candidato. Esta é a Sofia, o novo interface do Mel. Até a visita. O povo português encontra-lhe o seu casamento e o seu casamento e o seu casamento. O povo português encontra-lhe o seu casamento. O povo português encontra-lhe o seu casamento.